Olá, aqui é a Joia Estante Argonal e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre as minhas leituras do mês de fevereiro. Gente, no mês de fevereiro eu li 7 livros, sendo que 5 deles são HQs, então efetivamente eu li 2 livros, mas tudo bem. Eu tô numa vibe mesmo de ler mais quadrinhos, tô lendo bem poucos livros, porém eu acho que eu tenho motivo pra isso, que eu vou falar só mês que vem nas minhas leituras do mês de março, mas vocês vão entender. Começando então, mês passado eu li Sherlock, um estudo em vermelho, e eu peguei então pra ler esse mangá do Sherlock, um estudo em rosa, onde vai ser mais ou menos a adaptação da série, né, protagonizada pelo Benedict. Aí sim se fala o nome dele, né, espero. Enfim, gostei bastante, eu achei que é uma boa adaptação, acho que eles estão muito bem representados aqui pelo desenhista, que é o Jay, só diz esse nome, enfim. Eu achei muito, muito legal, é realmente muito semelhante com a série, então pra quem quer conhecer, enfim, pra quem é fã de Sherlock, acho super válido, e eu gostei, e quero dar continuidade nos outros 3, se eu não me engano, que já tem lançado aqui no Brasil. E isso do mês passado eu li A Cidade de Bronze, que é uma história que vai envolver toda essa cultura árabe, eu acabei pegando finalmente um livro pra concluir uma série muito queridinha por mim, que é A Heroína da Alvorada, que é o último livro então dessa série da Rebelde do Deserto. E gente, não estava preparada. Eu tenho uma relutância em concluir séries, porque ao final delas eu fico com uma sensação muito estranha, assim, sabe, de... uma sensação órfã mesmo, de sentir falta, e acho que é por isso que eu sempre enrolo pra concluir séries, e foi exatamente assim que eu senti com A Heroína da Alvorada, mas de qualquer maneira é um livro incrível, eu não vou estar falando muito, muito sobre o livro, porque, enfim, é um terceiro volume, e envolver muitos spoilers, mas eu posso dizer que a Manny é uma personagem muito badass, assim. A Ewing Hamilton, ela consegue pesar muito bem o que realmente importa dentro da história, com o romance que tem aqui, que eu gosto muito, eu sou apaixonada desde o primeiro livro, e ela não que tenta criar, enganar, sabe, o leitor, é o que é, e aquilo ali, e, enfim, e se não evolui, é porque não tem espaço, porque não é o momento, eu acho que isso é muito sensacional, e ela também faz uma coisa que... não que ela engane o leitor, mas ela, em alguns capítulos, tem alguns capítulos mais curtinhos dentro, né, dos livros dela, onde algo que aparenta ser não é, mas depois que tu descobre, tu acha sensacional, sabe, enfim. Eu acho que é uma característica, né, dela, e, sério, tudo que ela escrever agora, com certeza, eu vou querer ler, e essa série entrou pra uma das minhas favoritas da vida, com certeza, e depois que eu concluí A Heroína da Alvorada, eu li um conto que tá disponibilizado gratuito em todas as plataformas, que vai ter mais dois ou três contos, se eu não me engano, eu também não me lembro o nome do arquivo específico, mas eu vou deixar aqui, pra vocês se situarem, e eu recomendo, então, quando vocês concluírem essa série, pra vocês lerem, porque é bem interessante, e complementa ainda mais esse universo, então, que a autora criou. Li também N, esse quadrinho que saiu pela Dark Side, do Stephen King, em parceria com dois desenhistas, então, da Marvel. Isso aqui, eles foram convidados, então, pra adaptar esse conto, que vai envolver, então, o paciente de um analista chamado N, onde ele vai relatar alguma experiência muito incomum, muito estranha e bizarra pra esse médico, esse analista, e depois ele vai descobrir que esse paciente acabou falecendo, e o médico vai investigar, então, o que aconteceu, porque o N acabou revelando, então, algumas coisas que podem ter influenciado na morte dele, antes, né, óbvio. Enfim, é uma história bem bizarra, e eu não sei se isso pode ser um spoiler, eu acho que não, mas, assim, eu senti muita influência de Lovecraft aqui nesse conto, então, gostei bastante, o projeto também tá muito bonito, eu mostrei mais dele no meu book haul, mas ele tem essa caixinha, né, mas aqui a capa é igual à americana, e a arte é muito, muito legal, muito bizarra, vou botar aqui uma aleatório, pronto, e, enfim, gostei bastante. Depois eu peguei pra ler T-Rex, que saiu pela AVEC, mas eu acho que quem me mandou foi, então, os autores, que é o Marcel e a Marcelle, que são pai e filha, e quem ilustra esse quadrinho aqui, essa coletana de tirinhas, é a Marcelle, uma garotinha que tem 11 anos, gente. Quando eu descobri isso, eu fiquei completamente encantada, porque eu fiquei pensando o que eu tava fazendo da minha vida com 11 anos, sério. E a Marcelle é muito talentosa, deu pra perceber que ela é muito, também, exigente com ela mesmo, porque aqui ela conta, que o pai, na verdade, conta, que ela quis refazer muito das artes pra lançar esse livrinho aqui. Então, é muito bonitinho, gente. Ela aqui, eles vão relatar várias coisas do cotidiano de uma garota de 11 anos, que gosta de cultura pop, nerd, né, como se dizem. E também vai ter espaço pra algumas críticas sociais, eu achei isso muito legal. Esse aqui foi um projeto que foi apoiado pelo Catarse, então, tá aqui a minha recomendação. Gente, eu mexi um pouco na câmera, porque eu tô tendo que fugir do sol, mas vamos lá. A minha próxima leitura, então, foi Adágio. E esse aqui, gente, realmente foi uma grande surpresa. Eu fiquei sabendo mais sobre esse livro lá na Comic Con, né, do ano passado, em São Paulo, mas eu só passei o olho por cima, não sabia muito bem do que se tratava. Até que a editora mandou aqui pra casa, e eu li a sinopse, achei premissa muito interessante. Aqui, a gente tem o entretenimento como a gente conhece hoje, já não existe mais, não existe mais filme, cinema, séries. Isso tudo foi substituído pela Adágio, que é um aplicativo, então, de compartilhamento de sonhos. É uma rede social também, onde, além de tu compartilhar teus sonhos, tu pode interagir com outras pessoas. A protagonista aqui vai ser a Kaia, a gente vai acompanhar ela, e ela sonha muito em ser uma dreamer, porém, os sonhos dela, enfim, são meio flopados, assim, não são muito interessantes, até um dia onde ela vai ter um pesadelo, e ela vai acabar criando, né, gerando um novo gênero dentro do aplicativo, que é o gênero do terror. Então, falando assim, um pouco por cima, a gente vai tentar descobrir por que que a Kaia é especial, assim, por que que ela, por que ela acabou criando um novo gênero, e eu achei essa pegada muito interessante da história. Eu já fiz a resenha dessa HQ, então, vou deixar aqui pra vocês conferirem, onde eu falo um pouco mais. Mas aqui, o Felipe Cagno, que é o roteirista, né, dessa HQ vai falar muito sobre a nossa relação com as redes sociais, até que ponto isso é saudável ou não para um adolescente, por exemplo. Enfim, muito legal, tá aqui a minha recomendação também. Depois, acabei lendo, então, outra HQ que se chama Unai, que foi enviado pra mim pelo Carlos Figueiras, que é o organizador, então. Se eu não me engano, o roteiro de todas essas histórias aqui, que são... São quatro? Eu não tenho certeza... Agora eu li e não me lembro mais. Mas acho que são quatro histórias. E ele que... Ele fez o roteiro dessas quatro histórias, mas ele convidou quatro desenhistas, então, pra estar adaptando essas histórias. Todas são de terror, tem uma pegada bem interessante, assim. Também senti um pouco de influência de Lovecraft aqui, mas, enfim, o que hoje não é influenciado por ele, né? Mas aqui eu achei legal também, porque tem muita coisa... de culturas diferentes. Aqui tem indígenas também. E a gente vai acompanhar quatro personagens, e, ao final, essas quatro histórias vão se interligar. por causa de um motivo. Então... Eu não vou falar sobre todos os contos, pra evitar spoiler, mas esse aqui, em questão, me chamou bastante atenção, eu gostei muito. Pretendo falar mais sobre essa HQ, então vou fazer a resenha escrita lá no Stand Organal. Assim que sair, fiquem de olho, porque daí eu acho que vou conseguir falar um pouquinho melhor sobre todos os contos, o projeto, enfim. O segundo livro que eu li esse mês, então, foi Corações Quebrados, da Sofia Silva. Eu já li Sorrisos Quebrados, né? Que foi o primeiro volume que foi lançado aqui do Brasil. Se eu não me engano, em 2017? Acho que foi. É um livrinho um pouquinho mais curtinho, esse aqui é um pouquinho mais grosso, mas esse vai dar continuidade, então, a essa série. Essa série, então, vai ter como núcleo uma clínica de reabilitação para pessoas traumatizadas, seja o problema que for que elas têm. não é spoiler, mas o primeiro casal protagonista, a gente tinha a mocinha, ela sofreu, ela passou por um relacionamento abusivo e ela acabou sendo agredida, então, ela tem cicatrizes por todo o corpo por causa da última agressão que ela acabou sofrendo, do agressor. E o mocinho, ele é pai de uma menina que também sofreu algum tipo de violência, então, são personagens bem, bem carregados, que têm um peso nas costas e isso é uma característica, então, dessa série da Sofia, tudo é muito intenso e tudo é bem pesado e que faz tu refletir. É importante dizer, então, que se você tem algum tipo de gatilho, é importante pesquisar, então, sobre essas histórias, do que vai se tratar, enfim. Esse aqui tem como plot inicial a depressão, mas, pra mim, o que mais pesa aqui, eu não diria que a autora não soube trabalhar tão bem a depressão, mas eu entendi o que ela quis fazer, tá? Por exemplo, assim, a Emília vai passar por algum acidente, tá? bem traumatizante, onde ela vai acabar perdendo uma das pernas, então, esse é o problema dela, mas ela acaba entrando em depressão por todas as perdas que acabam acontecendo na vida dela. E a gente vai acompanhar, então, essa recuperação dela e também a entrada na vida que ela tem do Diogo, que também é um outro personagem, que tem os seus próprios demônios, mas eles vão acabar se envolvendo e a gente vai acompanhar tudo isso nesse livro. Eu gostei bastante. Um ou outro detalhe, eu acho que na narrativa da Sofia, que me incomoda um pouco, mas isso é algo bem pessoal mesmo, não reflete no que ela quer passar na história, tá? Isso é mais algo de narrativa mesmo, de ritmo, enfim. Esses livros da Sofia Silva, ela tem essas características, então, de ter personagens bem peculiares, tem cenas quentes, tá? Mas não chegam ser rotas, só é uma característica mesmo que ela coloca cenas mais quentes nesses dramas. E uma coisa muito interessante é que eu não tenho certeza, eu até posso perguntar para a Karina, da Valentina, mas esse livro acho que não passou por tradução. Então, o Diogo aqui, ele é português, de Portugal, e a Emília é brasileira. Então, todos os capítulos narrados pelo Diogo têm uma pegada um pouco mais portuguesa, de Portugal. Eu não sei se dá para entender. mas, enfim, eu gostei, de forma geral, também já tem a resenha dele lá no Centro Diagonal, a resenha está aqui em cima. Tive que trazer vocês de novo um pouquinho mais para frente, mas vamos lá. Esse aqui é o último livro, então, que eu acabei lendo em fevereiro, se chama O Último Dia, do autor nacional, Tiago Vilela. Esse aqui é uma distopia com uma pegada um pouco diferente, a gente não vai estar focado muito na sociedade, mas sim na relação dos dois personagens principais desse livro. Aqui a gente vai ter uma sociedade que ela acabou descobrindo uma forma de mascarar a idade, a velhice, né? Então, não chega a ser uma imortalidade, as pessoas continuam morrendo, porém, eu, por exemplo, posso já ter 90 e poucos anos e amanhã eu estou caminhando na rua e posso morrer, e é assim que acontece realmente nessa realidade. Então, passou a ser muito corriqueira as pessoas estarem fazendo as suas atividades normais e simplesmente caírem, porque, enfim, a aparência é jovem, porém, o interior continua sendo compatível à idade. Isso tudo é resultado da Biogeno, que é o nome da empresa que acabou desenvolvendo isso, porém, da mesma forma que isso acabou revolucionando, então, né, trazendo esse tipo de privilégio para essa sociedade, também acabou dividindo ela, porque, como é uma empresa, não é todo mundo que tem dinheiro para fazer esse tipo de tratamento. O Daniel e o irmão dele, que é o Mário, eles querem acabar com isso, então, eles vão acabar criando um plano para colocar meio que um fim nessa empresa e a gente vai acompanhar eles fazendo isso. Porém, tem uma pegada muito mais íntima, assim, a gente vai acompanhar desde o começo o relacionamento desses dois irmãos, como é que é o relacionamento deles com a família, com os amigos, enfim, eu achei bem interessante e provavelmente vai ter uma continuação, então, tá aqui a minha recomendação, é um livro muito bom, mas tem aquele finalzinho que a gente fica mega curioso e quer continuar lendo. Essas, então, foram as minhas leituras do mês de fevereiro, eu volto mês que vem falando sobre as minhas leituras do mês de março, espero que vocês tenham gostado, não deixa de curtir esse vídeo para ajudar a divulgação e a gente se vê, então, no próximo vídeo. Tchau!